Mais um dia hoje, dia 30 de novembro, levando mais um carro cheio de fraternidade e dignidade para as pessoas, famílias e crianças do Pequeno Labrador. Muito obrigado. Carro lotado aqui, chegando na gutra. Mais uma vez, atravessando a gutra, Cabo Sul e, rapaz, chuvinha de leve. A galerinha chegando. Oi, gente. Soninho aí, descalçado, né? É. Rapazinha do clube aí, rapaz. Mais um pouquinho aqui de roça. Está bonita, hein? Pô, brincadeira. Muito mesmo. Agora eu entendi. Eles estão azarando um com o outro. Coisinho aqui. O sítio do Pequeno Labrador. Aqui está na nossa horta. Chegando aqui, a Vícris, Pequeno Labrador. Abrindo as portas, grande Mateus. Fala, irmão. Fala, Cal. Tudo bem? Como é que está? Beleza, beleza. Salve, gente. Mais uma vez aqui no Pequeno Labrador, trazendo as doações dos amigos que trazem essa fraternidade maravilhosa para esse lugar. Que já ajudaram tanto, desde o começo de março do ano passado até agora. E continuamos nessa luta aí, de continuar, de ajudar esse lugar lindo que é o Pequeno Labrador. Daqui a pouco as crianças estão chegando, porque já estão voltando aqui para... Depois da escola, para chegarem aqui, ter almoço, ensinos paralelos, etc. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês por essa fraternidade em conjunto. Que a gente consiga sempre ajudar essas pessoas que vivem numa situação diferente da nossa. e que precisam, cara, precisam da gente, precisam do nosso amor, do nosso carinho. E agora, no próximo dia 17, estaremos fazendo uma grande festa aqui no Pequeno Labrador. Trazendo, além de o dobro de cestas básicas, presentes e outras coisas mais. Tá bom? É isso. Vamos em frente. Nesse amor, nesse carinho. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Obrigado, hein? Bora. Vamos lá. Oi, papai. Cadê a máscara? Tem que botar. Tá? 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 Ó, Natal tá chegando, hein? Trazer bastante coisa pra vocês. Obrigada. De nada, sempre. Obrigada. Fala aí, gente. Tudo bem? Fiscalização das máscaras. Obrigado, hein? Eu tô. Acabei de ganhar uma manga. Esqueceram o meu nome? Eu, tal. Ah, garoto. Depois que você é tudo, eu não sei o nome. Ah, beleza. Ó, Natal tá chegando. Tô trazendo coisa bem bacana pra vocês aí, tá? Dia 17 a gente vai ter uma festa aqui. 17? É. Tô vendo aí se aluga uns brinquedos aí pra gente brincar aí. Quanto tempo você tá aqui no pequeno lavador? Não sei. Não sabe? Você gosta daqui? O que que você costuma fazer aqui? Dever. Hã? Quando você me olha, eu fiquei até fazendo dever. Você leva tudo. Mas você sabia que fazer dever... É bom. É bom pra caramba, cara. Eu tô fazendo uma rua na rua, ficar roubando a coisa de vento, que é matando. Exatamente, cara. Você vai ter uma educação diferenciada e que vai ser um cara muito maneiro quando você estiver com a minha idade, entendeu? Por isso que esse projeto aqui é tão importante. Johannes! Meu caro amigo Johannes! Já chegou, Carl! Já cheguei! Ó, pega essa aqui, ó. É, e esses dois motinhos. Aí a próxima também. Daí tem dois motinhos, gente. No caso, ela era... Oito, né? E três que se dá na casa? Quatro. Não, mas leva pra dentro da caixa. Aí dá pro Wesley levar. O Wesley leva. Qual é o motinho? Esse motinho que você quer? Faz uma coisa pra ver. Pôr aqui. Eu vou pôr na caixa. Tem algum problema? Não. Aí eles levam a caixa. Nem fala na área. Não, porque eu segurava no chão do bolo. Eu vou pôr aqui. Nem fala na área. Você vai pôr aqui, amor? Não, amor. Pode acontecer, amor, amor. Ó, mês que vem tem mais, tá? Tá bom. Muito obrigada, tá? De nada. Ô, Pé, aí você entrega aí. Ó. Másica, sabonete, leite. Susta básica. Cuidado que tá rasgando um pouco aqui, tá? Mais as gelatinas. Já, mês que vem tem mais, tá? Tá bom, obrigada. Tchau, hein. Tchau, hein.